Música Bom, depois de uma jantinha gostosa Dormi né Ó, escuta o barulhinho galera, ó Gente, tá cheio de sapo aqui cantando Perereca, aham Só os barulhinhos dos bichinhos Minha relígio tá atacada pra variar, tá? Não funciona internet nenhuma aqui A água ainda vai conversar então E bora descansar Nós voltamos com vocês amanhã nesse paraíso O lugar aqui é lindo Não teve vídeo no canal aí o dia de hoje É, hoje nem consegui soltar vídeo Salve E aí Zuzoa Como é que ficou a costela no motor Nossa Ficou boa, você comeu um pedaço, se fala a verdade Ficou boa ou ficou ruim? Ficou top Mas o que eu mais gostei nesse churrasco Foi aquele negócio lá que parece clips Como que chama? Ah, o que a tia fez? É, como que é o nome? O Giló Gente, eu nunca comi Eu não sei se eu já comi, mas gente, muito bom Salada de Giló Muito bom Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Com você, eu quero ficar com você Com você, eu amo a forma que você me ama hoje Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Onde há o céu, onde há o céu e o céu Com você, eu amo Bom dia, família, bom dia, galera Bom dia, meu amor Bom dia Tudo certinho? Tudo Já com o cafezinho pra nós Tudo não, porque a minha geladeira fica dando um problema Deu pano de novo, mexeu na geladeira ontem Ah, que diante de uma geladeira Arrumou Mas que agora tá voltando já no irmão lá Você colocou ele aonde? Na cabeça de baixo? É, entre a geladeira e o freezer Tá abaixando O termostato que a gente instalou nela ali Tem lá que ela dá uns panizinhos E tá emendado Quem foi seu vizinho? Quem foi meu vizinho? É Ô, Rota ali pelo mundo Além deles O sapo O sapo Bom dia aí, galera Bom dia Tudo certo? Bom dia E aí, vizinho? Beleza Tudo certinho aí, não? Tudo perfeito aqui Então tá bom, então Então vamos por cá, galera Essa noite aí Tivemos dois vizinhos aqui O Rota ali E um monte de sapaiado aqui Encheu de sapo aqui A gente ficou morrendo de medo Descer pra fora Agora de manhãzinha Ele já Acho que daí vão pro matinho Correram, né? E aí, ó Olha essa água, galera Que linda, né? A gente tamo esperando agora Vamos tomar um cafezinho Curtir um pouquinho Agora pouco Fechou de nuvens aqui Começou a garoar Falei Ah, não Não acredito E aí, já passou As nuvens já Abriu o tempo de novo, ó Tamo aguardando Então dar uma esquentadinha Aí depois A gente vai dar um tibum Fazer uns voos aqui Também pra vocês E mostrar esse paraíso, galera Muito lindo, né? Olha que coisa de Deus Maravilhoso isso aqui, gente E... Essa água aqui É uma nascente Que tem aqui nessa Essa represa Essa lagoa, né? Sei lá, como isso aí Tem uma nascente Bem lá, ó Tá vendo lá? Borbulhando lá É uma nascente Parece que tem Tipo aqueles fervedouros Lá do Jalapão Enquanto a gente vai lá Estamos aqui Esse aqui fica Localizado na cidade De Santa Luzia Na Bahia Né? A uns 15 quilômetros Do centro da cidade Da saída da cidade ali Aí você já encontra esse lugar É aberto aqui É uma fazenda mesmo Olha lá Tem umas casas ali Ali em cima aqui Também tem outras casas Aqui em cima aqui, ó Acho que aquela ali Não mora ninguém Ó Tem umas casas ali em cima Também, tá vendo? Perto da montanha Cercadinho aqui E aí a galera Vem aqui O único grande problema É quando a gente chegamos já Olha isso aqui, ó O pessoal vem É liberado É aberto Para o público O pessoal vem curtir Aí o pessoal vem curtir Aí joga aquele lixinho, né? Aí Ó, você vê? Ó Olha lá É foda isso aqui, né? Mas é isso aí Não adianta falar É O ser humano não cuidar, né? Ficar falando, falando, falando Mas é isso aí Nós trouxemos umas caixas Vocês viram Que nós for usar ali A gente já está guardando Nas caixas De lixo O que for para a gente levar Porque aqui não tem nem uma lixeira, né? Olha lá Fizemos as caixas ali, ó Tá vendo? Então tudo que sacola de lixo aqui A gente vai retornar A gente leva E põe na lixeira Quando sair daqui Vai ficar sujando isso aqui Daqui uns dias Aí os caras vão lá e proíbe Ou começam a cobrar Aí o pessoal Nossa, mas está cobrando para entrar aí? Por que está cobrando, galera? Porque o pessoal não cuida, né? Negócio aberto Ao público Ó, para você ver, ó Ó, saco de lixo Saco de salgadinho Lá no fundo ali, ó A gente mostra isso aqui Para vocês verem Tem vezes que a gente recebe Muitas mensagens Ah, os viajantes não podem vir aqui Porque suja Que não sei o que Ó, olha lá Saco de embalagem De salgadinho Os viajantes Vem aqui Suja Não sei o que Pô, gente Tanto que a gente conscientiza as pessoas Falam para as pessoas cuidarem, né? A gente está na estrada Sempre aí, todo dia Rodando Mostrando lugares para vocês E falam, pessoal Meu Vamos cuidar Vamos cuidar Vamos cuidar Lá onde nós estávamos mesmo Pessoal Nós passamos a noite de boa Lá em Porto Seguro Até o pessoal Vocês viram lá Que o pessoal Foram lá conversar com nós Que não poderia ficar lá Enfim E isso eu tinha um monte de carro Do outro lado do pessoal Turista lá também passeando Foram embora, cara Ficou ali charreado Imunda lá Então Né? Fazer o que, né? Mas é isso aí Beleza? Bora nós tomar nosso cafezinho E depois vamos dar um tibum E mostrar um pouquinho mais Desse paraíso aqui para vocês Em Santa Luzia Na Bahia Tamo junto O Chiquinho já está de pé também? Também O Chico está de dieta Lá Eita, Chiquinho doido Está comendo O que está comendo mamão? Mamão Mamão maior aqui Comendo mamão aí, Chiquinho É, cara Bom dia, bom dia Bom dia, pessoal Bora tomar um cafezão Que a mesa está ajeitada As mesas de improviso Aí, ó Mais que vale Olha isso aqui, galera Está isso aqui Curtindo Esse paraíso maravilhoso Tchau, tchau 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 Tá boa essa água aí? Top Gelado, hein? Dá um zoom aí Que eu vou dar um mergulho aqui Por que você está falando fanho? Eu estou procurando a gente Pressionando a cárcula É, como eu vou ver? Mano, é uma caverna, né? É você É uma caverna que tem ali, amor Sério Aí fica tipo a água saindo de baixo Assim, sabe? Uma caverna de água? Meu amor Você tem que ter essa experiência Você tem que entrar aqui para você ver E os peixinhos E os peixinhos nadando O que adianta? Eu não vou conseguir enfiar a cabeça aí? Aqui, você usa isso aqui Não tem escapatório Deixa eu ver Deixa eu ver, Sôzô Nossa, que louco que ela é, amor Que da hora É muito legal, amor Vem cá, amor Eu não Vem cá, amor Para mim Tchau. 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 Galera, vocês viram que lugar top que nós estamos aqui? Olha a cor dessa água, gente do céu. Que louco, vale a pena conhecer, vale a pena aqui vir registrar esse lugar aqui, Santa Luzia, Bahia. Tá bom? Por enquanto, por enquanto, olha assim, eu estava conversando com vocês um pouquinho antes aí no vídeo. Por enquanto não se cobra nada, né? Mas, na minha opinião, como a gente estava conversando aqui, pessoal, que o pessoal devia cobrar sim. Por quê? Vai lá no Jalapão para vocês verem e quanto que o pessoal não cobra para você ir lá e fazer um passeio, né? E lá é impecável, limpinho no Jalapão, você não vê sujeira, né? Aqui, como a gente estava conversando com vocês, é grátis. 0800, se vocês quiserem vir aqui e encostar seu carro aqui, acampar como a gente acampamos essa noite. Pode vir, não vai pagar nada. É grátis. Porém, galera, porém, olha isso aqui, olha. Tá vendo? Essa aqui é a realidade aí, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente fala para o pessoal, ah, eles param e depois começam a cobrar. Ah, eu acho ruim, por que estão cobrando agora, né? Começou o negócio que ficava bom e começaram a cobrar. Entendeu? Vocês comentam aí embaixo o que vocês acham disso aí. Tem que cobrar ou não tem que cobrar? O que vocês acham? Comenta para nós aí. É muito importante, deixa um coraçãozinho, um emoji. Estamos aí nesse paraíso maravilhoso aqui, ó. Aproveitando. Vamos ver se nós dormemos mais uma noite aqui. Lugar tranquilíssimo, tranquilíssimo. Bem, que é uma fazenda, tem as casas lá no fundo, lá, tá vendo? Aqui, ó. Em volta de um paredão de montanha. Muito gostoso, bem fresquinho, bem gostoso. Água geladinha, gostosa. Aqui para você refrescar, nada, aproveitar. E aí, Zozô? Eu tenho uma câmera, ela é minha, bem antiguinha. É uma imitação de uma GoPro. Eu vou tentar carregar ela para a gente fazer um mergulho e pegar uns trechos tanto de peixinho que fica nadando debaixo da saída ali do fervedor, assim, da água ali, da nascente. Gente, é lindo demais, né? Não é fervedor, porque fervedor tem que ser água quente, eu não sei. Se é isso mesmo? Não sei se eu estou errado. Mas parece, vou mostrar para vocês. Como um paredão de montanha Eu estou apenas sentindo aqui Eu tenho tempo É claro ver E aí, como um paredão de montanha E aí, como um paredão de montanha Eu estou aqui Eu tenho tempo E aí, como um paredão de montanha E aí, como um paredão de montanha Eu tenho tempo Eu tenho tempo Eu tenho tempo Depois de darmos uma refrescada ali, vamos preparar o almoço. Fizeram eu entrar. A Jéssica entrou sem querer querendo. Sem querer querendo. Fazendo essa saladinha aí. Jéssica preparando a saladinha, estamos por cá na boa. Os vizinhos também fazendo a saladinha. Vamos fazer um almoço junto aqui. Estamos ali preparando uma pequena churrasqueirinha ali que a gente conseguiu. Tinha uns carvões espalhados por aqui, umas lenhas. Porque a gente está sem carvão. Vou botar uma linguiçinha a passar aqui e fazer um almoço. Um arroz, uma linguiçinha. Oi gente. Aí. Esse cara aí do motorhome é muito enjoado. Olha aí para pegar linguiça. Olha. É espátula. Olha que legal que fizemos aqui. Uma fogueirinha, juntamos umas lenhas. Olha que show de bola. Juntamos umas pedras aqui, um resto de lenha que tinha aqui. Açar uma linguiçinha. Um arrozinho assaladinho. Com essa vista aqui. Fantástico. O que vocês acharam desse lugar, galera? Top, né? Nossa. Até a Jéssica entrou ali um pouquinho. Olhando aqui, ele é bem rasinho. Está vendo aqui na beira do barranco? Ele era mais cheio aqui da outra vez que eles vieram aqui já. Agora está bem mais baixo. Até ali, no meio ali, vai dar uma cintura. Naquela mancha mais azul lá no meio, chega a dar uns 3 metros. A funda. Ali é fundo. Olhando aqui parece raso, mas é muito fundo. Dá uns 3 metros. Até chegar na boca de onde sai a água ali, né? Eu estava falando fervedor. O fervedor seria só no jalapão mesmo, que não é fervedor não. Porque a água é bem gelada. Mas é bem parecido assim, a tonalidade da água, né? É bem bonito. Muito bonito. Então, vamos preparar uma almoçinha aqui. Vamos almoçar. Depois curtir mais um pouquinho esse lugar. O almoço hoje é simplesinho, mas é bom. A linguiçinha na fogueira raiz. Olha lá as naves lá no fundo. Eita, coisa boa. Improvisamos uma fogueira legal aqui e com essa vista aí. Que show de bola, hein? E lá enquanto a linguiçinha assa, a saladinha já está preparada também. Comidinha simples e boa, né amor? Sim, arrozinho. Aqui tem uma carninha moída. Fazendo a carne moída aí? Eita, show de bola. A vista da casa da Jéssica. Olha a vista lá da casa dela. Minha vista hoje está nada enjoada, né gente? Está enjoada, Jéssica? Está enjoada hoje, hein? Olha a vista da casa dela. Vocês estão pensando o quê? Finalizamos a montagem agora. Vamos almoçar. O que é isso que você está comendo? Churipão. Churipão? Só um pouquinho mais para o pessoal não ver na lente aí. O que é churipão? Pão com linguiça. Mas aqui, olha. Olha o que nós aprendemos aí, galera. O meu tem repolho. Mas para cima não dá para ver você não. A lente está aqui. Você olha na lente aqui. O meu tem repolho, ketchup, carne moída, tomate, alface e linguiça. Eita, coisa boa. Então é isso aí, família. Vamos juntar. Eu queria comer um pão desse. Eu estava comendo arroz aqui, mas eu olhei para isso. Meu Deus. É o churipão, Jéssica. Churipão. Pão com linguiça. Esse lugar nós recomenda para vocês, hein? Vale a pena. Gente, muito bom. Eu vou fazer como que eu não? Churipão? Uhum. Churipão. Põe lá na brasa o pão agora assim, ó. Verdade? Ficou bom demais. Aqui nós temos que almoçar sempre de olho, né? Porque o Diego está de shorts vermelho. Está atrás dos boi. Vai lá no fundo, se der um carreirão de nós aqui. Se der um carreirão de nós. Olha o chifre, o tamanho do chifre do bicho. Não parece que eles estão olhando para a gente? Está olhando, né? Está tudo curioso. Né? É isso que eu estou olhando. O Diego está de shorts vermelho, Diego. Você tem que pular dentro da represa aí, ó. Bom, depois daquele almoço maravilhoso aí, dando as últimas curtidas, o Azul está ali com o Diego lá nadando, aproveitando os últimos mergulhos desse paraíso. Vocês viram que lugar lindo, né, galera? Bom, só que nós vamos ter que ir embora daqui. Porque não tem sinal de internet e eu preciso subir vídeo para o canal aí, para logicamente entregar para vocês. Então, a gente vamos sair daqui e encontrar algum posto de gasolina, porque estamos indo direto para, acho que é Ilhéus, acho que é isso, se eu não me engano. Só que está longe ainda de onde nós estamos, de Santa Luzia. Então, a gente vamos passar num posto, dormir num posto, preparar os vídeos, subir os vídeos para o canal. E aí sim, depois nós seguimos viagens, talvez amanhã mais ou menos, aí nós já estamos já em Ilhéus. Tá bom? Então, vale a pena vir conhecer esse lugar, paraíso. Curtimos aqui, fizemos um almoçozinho, um almoço aqui com os amigos, que bem gostoso. E aproveitando esse lugar aqui, ó. Show de bola. Bora desarmar acampamento e meter macho. E nós saímos de lá, curtimos o rolêzinho, está indo embora. Olha como é que eu falo para vocês, que o destino aí sempre cruza nós na estrada, né? Nós passando a pista. Olha só, se tivesse marcado, não dava certo, né? Não ia dar certo, mano. O Guto está vindo aqui, eu falei, uma combi igual do Guto, é o Guto, é o Guto, velho. Tá aí, ó, metendo macho, indo para lá também. Não sei se ele vai fazer um rolêzinho lá também, mas vale a pena, mano. É, eu estou indo para o litoral, mas agora eu fiquei sabendo desse bisu aí, desse lugar lindo, é incrível aí, né? Vale a pena, é top, top. Lugarzinho, você ficou lá. Você vai ficar uma semana num lugar assim, é show. Eu, mano, não é você ficar sem internet, sem nada, só curtir. Fazer uma fogueirinha lá. Top zero, vamos embora, nós vamos meter macho, vamos ver que nós vamos aprontar. Tamo junto. Up through the dreams, where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Amém.